A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 4 de dezembro de 2020, sexta-feira, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 9, versículos do 29 ao 31. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando, Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé, e os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos aqui na leitura da Lectio Divina de hoje, que dois cegos gritaram por Jesus, dizendo, Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou na casa, esses dois cegos se aproximaram. Então Jesus perguntou a eles se eles acreditavam que Jesus podia fazer esta cura, este milagre. E eles disseram que sim, que acreditava. Então Jesus tocou nos olhos deles e disse, Faça-se conforme a vossa fé. E então os olhos deles se abriram e eles começaram a enxergar. Jesus os advertiu, dizendo para não contarem para ninguém. Mas eles saíram dali e espalharam aquilo que Jesus tinha feito na vida deles. E a fama de Jesus, então, se espalhou por toda aquela região. Poderíamos fazer algumas perguntas, partindo já para a meditação. O que esse texto tem a ver comigo, conosco? O que ele nos fala? Será que nós poderíamos ser um desses cegos? Talvez não estamos cegos dos olhos da carne. Talvez lemos, talvez enxergamos as coisas, as pessoas. Mas talvez nós não enxergamos as coisas espirituais. Talvez nós não estamos enxergando Deus, a ação de Deus. A capacidade de Deus, o poder de Deus realizar as curas, os milagres, os prodígios em nossa vida. De maneira especial, a salvação de nossas vidas, a salvação de nossas almas. A redenção, a remissão dos nossos pecados. Por isso Jesus pode perguntar para nós, assim como perguntou para aqueles cegos. Se eles acreditavam que Jesus tinha o poder de curá-los. Jesus pode perguntar para nós, e vocês acreditam em mim, acreditam no meu poder. Acredita que eu posso libertá-los, que eu posso salvá-los. Que eu posso curá-los de toda a cegueira espiritual, além das cegueiras físicas, psíquicas e emocionais. Vocês acreditam que eu sou o salvador de vossas vidas, de vossas almas. Que eu sou o salvador de vocês, em relação aos seus pecados. Que sou eu quem trago vocês ao Pai. Será que nós estamos acreditando, então? Podemos nos perguntar, né? No senhorio de Jesus, na capacidade, no poder de Jesus, nos libertar, nos curar, nos salvar, nos redimir. Dos nossos pecados, das doenças físicas, doenças psíquicas, doenças espirituais. Será que nós acreditamos que ele tem o poder, a capacidade de nos fazer voltar ao Pai. Nos conformar, conformar a nossa vida, a vida de Deus. A imagem e a semelhança do Pai. Porque Jesus, perguntando para os cegos se eles acreditavam, eles responderam que sim. Então, Jesus coloca a mão nos olhos deles e diz, faça-se conforme a vossa fé. Talvez Jesus está sempre nos dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E aí, a pergunta que nós podemos fazer, nós estamos tendo fé, portanto? Estamos tendo fé. Talvez as coisas não estão sendo realizadas na nossa vida, não porque Deus não está nos ouvindo, não porque Deus não queira, mas porque nos falte fé. Será que temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque se tivermos, disse Jesus, que a nossa capacidade seria de remover montanhas, podemos passar para a terceira parte da Lectio Divina, a oração, e rezarmos a Deus, então. Se nós não temos fé, para Ele nos dá o dom da fé. Se nós temos o dom da fé já, para desenvolvermos esse dom da fé. Para Ele nos enviar pessoas, para nos ajudar, nos catequizar, nos falar de Jesus para nós. Falar de Jesus para nós, para que nós possamos crescer nesta fé, aumentar a nossa fé. Queremos, Senhor Jesus, te pedir o dom da fé. Aumente a nossa fé, Senhor. Nos capacite a acreditar em vós, Senhor. Tira de nós toda a incredulidade, toda a doença, todo o trauma, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que nos impede de acreditarmos e confiarmos plenamente em Ti. Nós te pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo, para nos santificar e nos curar de toda a cegueira física, psíquica e espiritual. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.